O coxo de novo, na suplicação, não viu, novamente dizendo, que o que eles iriam dar a ele, era maior do que tudo o que eles queriam. Era o poder de Deus, era a ação de Deus na vida do coxo, era a preocupação, era a experiência. Aquele coxo que viveu uma experiência com o Senhor. E Pedro, com toda a sabedoria que Deus deu a ele, na autoridade do nome de Jesus, Pedro disse, anda. Galão, versículo 6, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E quando a gente lê o versículo 7, diz assim, isso, tomando pelo direito, levantou. O que ele vai entender? Que mesmo quando o Pedro disse, anda, o camarada ficou assim. Vou dar um exemplo aqui. Não sei se é bem assim, né? Tipo, ficou assim. Pois o cara da zona da metadeira. Ele sabe que eu não posso andar. Mas Pedro, que era movimentado antigamente, tornou-se um homem paciente na transformação de Deus, estendeu a mão direita e levantou o periódico. No versículo 7, diz, imediatamente os seus pés e arteiros se limparam. Aquele coxo, através de cercos do Senhor, que verdadeiramente buscavam o Senhor, fez com que aquele coxo sentisse a presença de Deus. O agir de Deus na sua vida, no seu corpo. E Cristo faz isso com a gente hoje, meus amigos. A gente, às vezes, fica esperando fogo cair o céu, né? Taques do ar, né? Mas não precisa disso não. Não precisa disso não. Isso pode acontecer. Pode acontecer. Porque a nossa coisa é de todas as coisas. Mas não precisa disso. A transformação primordial está aqui, ó. O poder de Deus primordial está aqui, ó. No nosso coração. A palavra de Deus é o poder de Deus. E nós que somos servos de Senhor, nós temos esse poder de Deus. Que é a sua palavra. No versículo 8, aquele coxo sendo ajudado pelo periódico, saltou. Dando um salto. Versículo 8. E dando-lhe um salto, pôs-se em terra. Começou a andar e entrou com eles do tempo, andando, saltando e louvando a Deus. Aqui nós vemos que Pedro e João deram o seu melhor. Deram o que tinham, que era a experiência com Deus, a palavra de Deus, o poder de Deus para todos. E aí, depois, foi dar melhor ao Senhor. Ele foi louvar ao Senhor. Ele entrou no templo louvando, saltando. Talvez eu decido que aquele homem fosse igual a uma criança. Ele saiu saltando. Ele estava tão feliz que ele não sabia o que fazia. Olha, eu estava na sua limpeza daquele segundo. Ele andava, saltava e louvava. Então, provavelmente, ele não estava assim no templo. Andava. E louvava. Adorava. A Deus, tudo o que Deus fez na vida dele. Meus amados, não precisa dizer coisa grande para deixar de nossa vida, não. A vida que nós temos já é suficiente. E se nós temos vida, porque ele é a vida. E ele está em nós, amém? Nós somos jovens. E temos que ser jovens cheios do poder de Deus. Que as pessoas olhem para nós e falam, Olha, tem coisa diferente daquele menino ali, olha. Tem coisa diferente da minha luz. A Priscila é uma simpatia de pessoa. A gente está vendo a oração. Eu vou te conhecer a Priscila. Simpatia. Eu vou te conhecer a Priscila. Eu conheço a Priscila. Eu vou para a mãe, Priscila. A Priscila é uma simpatia de pessoa. As pessoas têm que ver Deus em nós que tem isso. Em mim, no meu pessoal, vocês, nas nossas casas. Aquele homem, ele andou, saltou, louvando a Deus. No versículo 9, todo o povo ao ver, ao andar, louvar a Deus. No versículo 10, reconheciam como o mesmo que estivera sentado ao pente de escola, a porta formosa do terra. Eles reconheceram o que era com o coxo que ficava ali na porta. O pessoal estava na igreja do louvão. E entra no versículo 10. E todos ficarão cheios de paz e assombro pelo que lhe acontecer. Não, velho. Mas por quê? Por que o paz e o assombro? Isso era para ser algo normal. A manifestação do poder de Deus era para ser algo normal. Porque eram pessoas que estavam todo o tempo adorando a Deus. Estavam todo o tempo adorando a Deus. Mas, infelizmente, nos tempos das nossas igrejas hoje em dia, as pessoas estão indo mais para pregar, mais para cantar, mais para dançar a coreografia, para fazer o teatro, para ter um clube social gospel. E estão se esquecendo de buscar a presença do Senhor. Estão se esquecendo que nós estamos na comunidade cristã para cultuar o Senhor. Nós é que oferecemos esse clube ao Senhor. Nós oferecemos. Se a pessoa falar algo conto hoje não foi bom para o homem, é você, meu filho. Porque você oferece o clube ao Senhor. Se o clube não foi bom, é porque você não tem problema. Nós temos que mudar a realidade das nossas igrejas. Temos que ir para a casa do Senhor porque realmente estamos afim de buscar o Senhor. Porque a arte do nosso peito, o desejo de cultuar o Senhor. De saber que o Senhor está se agradando dos louvores que estão sendo prontados. De saber que o Senhor está se agradando das palmas que estão sendo dadas. De saber que o Senhor está se agradando dos instrumentos que estão sendo tocados. E as pessoas ficam pátios e assombradas pelo que aconteceu. Sendo que isso é racial ou normal. No versículo 11, diz que o homem se apegou a Pedro e João. E todo mundo correu a morte para ele. Que osetos são guitarra. Só que eles não eram são nem todas E querriam-se. Aquele encurso Deu som em você. Eu era doente do рек bri Tu einf decided a Aquele fluxo Deu som de pessoas Ou foi você. Amém. 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 Deus sobre nós, Senhor, bem-nos sobre o Seu salvaimento, onde o destaque é,